Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, já quero começar esse vídeo de hoje esclarecendo algumas dúvidas pra vocês do último vídeo do banheiro, que foi do armário do banheiro e eu quero começar falando, gente, que sim, a porta do banheiro fecha, ó, pode perceber que até o Reginaldo tá aqui, ó, o que será que ele deve tá fazendo? Então, gente, teve muito comentário das pessoas perguntando, mas, Anny, será que essa porta do banheiro vai fechar? Eu acho que por banheiro ser pequeno, vocês perguntaram isso, e sim, meus amores, com certeza a porta do banheiro fecha, porque a gente não ia ser também de colocar lá o armário do banheiro com a porta não fechando, né, meus amores? A gente mediu exatamente as medidas que o banheiro tinha pra gente poder comprar o armário. E outra dúvida de vocês também é, vocês perguntaram, Anny, por que vocês não colocaram o armarinho lá no banheiro de cima, gente? É outra dúvida de vocês, é que é assim, lá no banheiro de cima a gente não tem box, então, quando a gente toma banho, molha o banheiro todinho, a água vai até na porta, meus amores. Bom dia, meus amores. Amor, aconteceu alguma coisa no banheiro ali, viu? Por quê? Tem alguma coisa podre ali, viu? Ai, original, porque eu morro. Morreu algum bicho ali, tá interditado, viu? E a porta fecha direitinho? Fecha, amor, fecha. Tá testado e aprovado. Só o banheiro que não dá pra usar, só amanhã, viu? Tá interditado. Tá interditado. A situação tá feita, então, né? E, meus amores, então... Hoje vai ter gostosuras aqui, hoje, viu? Vai ter gostosuras. Deixa eu só terminar, então, de falar pra vocês sobre o banheiro lá de cima, que eu tava falando que não tinha box e tal, então, é por esse motivo, meus amores, que a gente, se fosse pra gente ter que comprar o box e ter que comprar o armário, gente, a gente não ia ter condições agora. Então, a gente compra um de cada vez. Primeiro, a gente comprou o armarinho, depois a gente compra um box e depois compra outro armarinho. Como vocês sabem, a gente tá reformando aqui em casa uma coisa de cada vez, tá decorando, comprando uma coisa de cada vez. E aí, devagarzinho, a gente vai fazer tudo. Em breve, a gente vai colocar papel de parede na sala, papel de parede no banheiro. A gente quer fazer tudo aqui embaixo primeiro, pra depois fazer lá em cima, tá bom, meus amores? E agora, então, eu quero falar pra vocês que no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha com a Cissa, a vó do Reginaldo. Vocês pediram muito lá no canal, receita doce, e também vocês pedem pra Cissa falar alguma receita dela, dar alguma dica dela. Por isso, eu reuni aqui ela, ó. Ela tá aqui. Dá bom dia, Cissa. Bom dia, meus queridos! Como que é o nome da receita que você vai fazer? É biscoitinho de maisena. Aí sim, eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Ela já tá colocando aqui, ó, todos os ingredientes, ela já organizou aqui bonitinho. E a gente vai falar pra vocês, então, o passo a passo dessa receita. Então, meus amores, pra você fazer esse biscoitinho de maisena, eu vou passar aqui pra vocês os ingredientes, então. Aqui tem uma caixinha de maisena, daquela de 200 gramas, tá? Aqui tem duas colheres e meia de margarina, mas é duas colheres bem generosas, gente. É bem grande essas duas colheres e meia, tá? Aqui tem três colheres rasas de farinha de trigo e duas gemas, meus amores. É somente a gema do ovo que você vai usar. Duas gemas. E aqui tem quatro colheres de açúcar, tá bom? Então, você só coloca o primeiro passo pra fazer essa bolachinha. Pode fazer. Agora eu vou misturar um dos ingredientes aqui na maisena. Que eu vou colocar a gema, dou uma misturadinha, coloco o açúcar, depois coloco a margarina e coloco a farinha de trigo. Então, aí eu dou uma misturada com a colher e depois eu vou amassar com a mão. Ela tem que ficar bem amassadinha pra unir todos os ingredientes e ficar bem unidinha pra poder amassar. Ela fica bem amassadinha. Pronto, pode fazer a começar? Pode fazer. Olha lá, a gente vai colocar primeiro o açúcar, depois a gema. Dá uma misturadinha. É, fica bem misturadinha. As duas gemas. Olha a gente que ela colocou, gente, foi a farinha de trigo. Próximo ingrediente que a Cícero vai colocar é a margarina. Em primeiro, então, ela colocou duas colheres e ela vai dar aquela amassada e aí depois ela acrescenta o restante, tá? Aquela mão que vai dar uma mexida primeiro pra pegar a liga, né? Depois daquele passo que eu tava mostrando pra vocês o que eu tava fazendo, ela amassou aquela massa até chegar nesse ponto, gente. Ela amassou bastante. É esse ponto mesmo da massa, ó, um ponto bem resistente, bem firme. E aí, enquanto ela tava fazendo isso, eu peguei, já deu uma ajeitada aqui na mesa e eu untei a forma. Não tinha a forma como vocês estão vendo, ela está untada. Mas é com pouca farinha que a Cícero me disse que tem que ficar com pouca farinha. Então, eu passei um pouquinho de óleo e coloquei um pouquinho de farinha por cima. Você pode untar com manteiga também na sua casa e colocar um pouquinho de farinha por cima, tá? Ela fica assim, com pouca farinha. E é isso, Cícero. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é começar a enrolar, fazer as bolinhas e colocar na assadeira. Então, pode fazer. Eu vou mostrar aqui pro pessoal pra as meninas a entenderem como faz essa receita. Eu não faço essa receita. Vocês perceberam aí que é pouco de ingrediente, é pouco passo também. A bolinha, já fiz a bolinha. Agora eu vou começar a colocar na assadeira. Tá. Pronto, meus amores. Foi no total 32 bolachinhas de maisena que assim se enrolou. Enquanto isso, eu coloquei o forno, gente, pra pré-aquecer já. O forno já tá quentinho. E é isso, Cícero. Qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo agora é pegar o garfo e colocar assim, os dentes do garfo assim, em cima da bolachinha. Mas não aperta, é só pra marcar. Só pra marcar os dentes do garfo. Não pode apertar que aí ela baixa. Tem que fazer só a marquinha, né? É, só a marquinha. De leve, de lugar assim. Só de leve, tá vendo? Que fica a marquinha. E aí tem que fazer em todas as bolachinhas. Todas as bolachinhas. Na hora que vai colocar no forno, já tem que estar feio. Agora, gente, as bolachinhas vai ficar no forno por aproximadamente 30 minutinhos, tá bom? Mas o ponto dela, gente, é quando embaixo estiver bem moreninho, a Cícero falou. E assim que tiver assado, vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem exatamente qual vai ser o ponto da bolachinha. Olha só, meus amores, como ficaram as bolachinhas de maisena da avó, do Reginaldo, que vocês pediram tanto uma receita. Gente, ó, esse é o ponto dela. Que eu falei pra vocês, ó, vou levantar uma aqui pra vocês verem. Ó, assim é o ponto que ela tem que ficar na parte de baixo. E na parte de cima, gente, é essa cor mesmo, tá? Eu sei que às vezes vocês podem pensar que tá branco, mas não. É assim mesmo que ela tem que ficar, porque também embaixo ela não pode ficar torradinha, né? É só assim, moreninho, que ela tem que ficar embaixo. Esse é o ponto exato. E agora, então, é só esperar esfriar e servir com aquele bom cafezinho da tarde ou aquele delicioso café da manhã. Eu vou lá ver agora aonde que o Reginaldo foi com a Laurinha, porque eu não tô vendo ninguém aqui. Eu acho que ele saiu com o João e com a Laurinha. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que se vocês gostaram desse vídeo com a receita da Cícero, deixa aí nos comentários que a gente vai tá fazendo mais. Deixa aí dicas pra Cícero dar, o que vocês querem que a Cícero faz de receita, que ela vai tá fazendo. Vamos ver. Olha lá. Olha lá onde esses dois já tá. Já tá batendo perna. Já tá pronta a bolachinha? Tá prontíssima. Vamos lá comer? Mas a gente tem que deixar esfriar um pouco, né? Senão ela é dor de barriga. Nós come, nós esfria assim, ó. Com a boca. Oi, meus amores. Olha lá. Ela quer passear. Ela quer passear na rua, gente. Passear. Passear. Vamos passear? Passear. Ela quer ir embora. Tchau. Tchau, filha. Tchau. 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 Meus amores, chegou a hora mais maravilhosa que tem, que é a hora do almoço. E, gente, não tem... Hoje a gente só não come aquelas receitas elaboradas. A gente também gosta de comer um bom ovo, aquele zoião gostoso. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Uma carninha, um ovinho gostoso, uma farinha, que a Anny já tava colocando no prato dela. Olha aqui, gente. Olha o prato, gente. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Deixa eu ver o seu, mãe. Quer ver? Não tem o zoião. Olha aqui. Cadê o seu zoião, mãe? Eu não tenho. Você não quer mais zoião? Não, hoje não. Hoje não quer zoião? Não. Só o outro dia eu quero. Então, bora comer? Bora. Vamos, né? Meu Deus do céu. Não tem coisa melhor do que um belo de um ovo. Eu acho que o meu prato tá maior do seu. Não, isso aí é sempre, sempre tá maior. Você come mais do que eu, Anny. Eu não sei como você não engorda, menina. Eu acho que trocamos os pratos. Meu Deus do céu. Chega de falar. Bora comer. Vamos. que do céu. Legal. 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 Vamos. Meus amores, chegamos aqui na Pedra Branca A gente vai aproveitar o dia de sol que veio hoje Pra trazer a Laurinha pra passear um pouco, pra se distrair E trazer a Cícia, que ela nunca veio aqui Pra ela conhecer também a famosa Pedra Branca E aí, Cicela, gostou daqui? Gostei É lindo, né? É Muito lindo Gente, olha o tamanho desse lago E aí o Reginaldo tá ali Com a Laurinha dando pão para os patos Vamos lá ver a Laurinha dando pão para os patos Dá pra você sentar ali, Cicela É um pedaço é grão, o bichinho nem consegue comer Dá pequenininho É coquó, filha Dá pedaço pequeno pra ele Dá, filha, pão pro patinho, coquó? Olha só que lindo, gente Os patos Tem peixe também aqui na água Não sei se dá pra ver Acho que eles não estão aqui Ah, estão sim, ó Tem bastante peixe E o legal, gente, aqui da Pedra Branca Vamos ver se dá pra ver Tá vendo essa montanha? A Pedra Branca é conhecida por conta dessa montanha E é essa montanha que aparece na tatuagem do Reginaldo Olha lá, olha lá Dá pra ele, filha, dá? Dá, dá pro pato Dá pro pato Ela tem medo Amor, deixa eu mostrar pra pessoal essa tatuagem Com a montanha da Pedra Branca Com a montanha da Pedra Branca Aqui, gente, ó Tá vendo, ó Essa montanha É aquela montanha Olha que legal Dá outra, dá outra Dá outra, filha Dá outra Cuidado Cuidado, cuidado da mão Olha o que que tem aqui na Pedra Branca também, gente, ó A Laurinha já veio aqui algumas vezes Mas eu nunca filmei pra vocês como que é o parquinho Uma coisa que eu acho muito legal aqui, gente Porque os brinquedos Eles são pequenininhos Já provam pra crianças assim, ó Da idade da Laurinha Olha só que gostoso Aonde que a Laurinha vai brincar? No cavalinho No cavalinho Olha Olha, gente Olha, gente Que fofo esses brinquedos Olha Um cavalinho Pocotó, Pocotó Segura Segura Coloca ela mais pra frente Segura Aê Que lindo Ai, que bonitinho Be free With me Let's go Let's Be free With me Be free Em casa Meus amores E a Laurinha Ela já veio dormindo Dentro do carro Eu acho que ela brincou tanto lá Que ela ficou cansada E dormiu dentro do carro Eu coloquei ela ali E aí agora A gente vai comer Aquelas famosas bolachinhas Da Dona Cícera, né? E assim, gente A gente passou Na padaria E comprou Umas coxinhas Pra complementar O nosso café da tarde Sabe aquelas famosas Coxinhas Do real E o Reginaldo Não perde uma Você não vai me esperar, Manu? Eu tô te esperando Comendo, Manu Ai, que lindez Isso é difícil, entendeu? Hoje em dia é difícil Um manu Tem que esperar Comendo Ah, entendi Mostra a bolachinha E uma coxinha Olha Olha isso daqui, gente Presta atenção Olha só Olha isso Isso daqui Com cafezinho Olha isso daqui Olha isso daqui Olha meu boquinho Não, não quero não Tá comendo coxinha Tá comendo coxinha de um real Então Olha Foca assim, Ana Isso Esse é seu melhor perfil, né? Não, porque dá pra ver melhor Olha Podemos ir comer? Não, não estou comendo A Cícera já está comendo Deixa eu mostrar a coxinha da Cícera agora Cadê a coxinha da Cícera? Gente, passa em casa Passa em casa Tirei uma foto Me mandei pra vir lá no Instagram Tá bom, gente? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ter passado o dia com a gente Tá bom, meus amores? Um beijão pra cada um de vocês Não se esqueça de deixar seu like Um beijão Se inscrever no canal Siga a gente lá no Instagram O link está aqui na descrição do vídeo Tá bom? Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Beijo, meus amores Fica com Deus Tirei uma foto Tirei uma foto Tirei uma foto Tirei uma foto This is what we waited for Take my